Fala aí pessoal, aqui é o Felô Rodrigo e vamos para Borussia Dortmund e Copenhague. É o início da UEFA Champions League para você curtir e acompanhar por aqui. Lembrando que os dois times estão no Grupo G junto com Sevilha e Manchester City. Um grupo bem forte, bem difícil. Tem um City aí que sempre vem como um dos favoritos ao título da competição. Sevilha, grande campeão europeu também. Então bora acompanhar todas as emoções. Lembrando que já saiu outro jogo aqui também entre Sevilha e City. Então fique ligado. E é isso aí pessoal e o Borussia Dortmund. Já saiu jogando, vamos lá, bola rolando. É o Dortmund que fez boas contratações aí. Acabou perdendo o seu grande destaque que era o Haaland. Que vem fazendo sucesso no Manchester City. Fez 10 gols nas primeiras 6 partidas na Premier League. Mas agora o papo é diferente. E o Borussia Dortmund já vem trabalhando. Jogando lá pela esquerda. Tem Modeste pedindo. Segurou, tocou. Bela bola na meia, na movimentação. Chegou no Reina. Chega firme por ali. Corta a equipe do Copenhague. Já tenta armar um contra-ataque. Mas estava ligado bem para ali a cobertura. Segurou, na movimentação. Tem toda a sequência, acaba perdendo. Vamos ver essa jogada. O passe errado favorece para a equipe do Borussia Dortmund. Reina adiantou. Bela bola, Modeste. Aí a experiência, categoria, encarou a marcação. Travado na hora certa. E vem descendo a equipe do Copenhague. O Copenhague está fechadinho. O Borussia tenta adiantar ao máximo o seu time para pressionar lá em cima. Segurou. Toque na meia. Zeca. Aí o grego vem na movimentação. Gabrielsen. Toca lá atrás. Vem procurando espaço. Pressiona a equipe do Borussia. Acaba cometendo a falta. Mas é aquele negócio, né? Se a falta não sai, ia pegar a zaga aberta. Ia sair cara a cara com o goleirão Johnson. Lançamento lá na frente. Meunier. Sobe firme para ali o Belga. Zeca. Domina. Procura espaço. Toca atrás. Vem trabalhando a equipe do Borussia. Belo corte do Sun. Aí o passe à frente não foi a melhor opção. Bola sai para aqui. É lateral. Lateral aqui pela esquerda. Pressiona em cima. Protege por ali. Vem trabalhando a equipe do Copenhague. Gabrielsen. Valoriza bastante a posse de bola. Borussia tenta pressionar para ganhar ali no campo de ataque. Para criar uma boa chance. A batida. Para fora. E quem chega é o Copenhague. De pé em pé. Na tranquilidade. Mela troca de passes na marcação do Borussia. Não conseguiu pressionar. E essa batida foi para fora. Aí o Coppel. Toca na frente. Mais abertura lá na esquerda. Vem descendo bem a equipe do Borussia Dortmund. Tem espaço. Pegou a zaga aberta. Jogada de linha de fundo. É só caprichar o toque na meia. Passou por todo mundo. A batida. Na sobra do gol. Gol. No Borussia Dortmund. Para fazer o primeiro. É gol de reina. Foi ali. Na pressão. Muitos jogadores do Borussia dentro da área. E aí sobrou para a linha de fundo. Deu bem. Ainda a Boba tinha abrido o lance. Dormiu ali. A zaga do Copenhague. O toque na meia. Sobrou. Posição legal. E aí quase ali dentro da pequena área. Muito bem o Reina. Para mandar para o fundo do gol. Para fazer o primeiro do Borussia nessa Champions. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18 você tem. Borussia Dortmund 1. Copenhague 0. É. O Copenhague estava em cima. Estava pressionando. Mas. Acaba aí. Saindo atrás. E o Borussia quer mais. Pode ser um grande lance. Mela bola enfiada para a Reina. Levou na linha de fundo. Segurou. Tentou limpar a marcação. Pediu pênalti. Fica pedindo pênalti. Arbitragem manda seguir o lance. Insiste o Borussia. O toque na frente. E aí não está valendo mais nada. O Reina recebeu ali o toque. Ficou pedindo pênalti. Aí dormiu no ponto. Na sequência. Estava em posição irregular. Vamos lá. Vem o goleirão Johnson na cobrança. Faz a ligação lá na frente. Arbitragem a ponta final. Final. De primeiro tempo. Por enquanto. Borussia Dortmund 1. Copenhague 0. E é isso pessoal. E o Copenhague já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. É o Copenhague que conseguiu trabalhar bem a bola. Chegou a criar chances de gol. Mas num belo contra-ataque. Quem saiu na frente foi o time da casa. Meunier se esforçou. Nossa Meunier. Meunier ficou meio apavorado por ali. Corta de qualquer jeito. Entregando o lateral de graça. Mais um lateral para a equipe do Copenhague. Jogada lá pela esquerda. Toulsen tocou na meia. Acabou errando por ali. Melhor para a Modeste. Aí o francês. Vem distribuir no jogo. Não conseguiu ficar com ela por ali. Reina melhor para a equipe do Copenhague. Segurou. Tocou. Bela bola na frente. Intercepta por ali a marcação. Chega firme. Essa bola sobra. É lateral ou falta? Lateral né. Acabou cometendo a falta por ali. Falta para a equipe do Copenhague. Que tenta chegar. Tenta fazer o seu gol. O toque na meia. Gabrielsen. Vem descendo. Tem a movimentação. Bela bola enfiada. Lindo lance. Recaprichou. Bateu para o gol. 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 Copenhague. Para fazer o gol de empate. Encaixou a jogada perfeita. O Bélios não fica louco por ali. Tem novamente o replay do lance. Bela troca de passes. A batida. O goleirão aceitou hein. O goleirão aceitou galera. Bolaço da equipe do Copenhague. Para deixar tudo igual. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18 você tem. Borussia Dortmund 1. Copenhague também 1. E agora. É agora está tudo igual. Como a gente vem comentando. Grupo equilibrado. Borussia Dortmund jogando em casa. Esses pontos aqui podem fazer a diferença lá na frente. Já o Copenhague vem fazendo um grande jogo. E vem em busca da virada. Zeca enfiou. Bela bola. Lenta jogada lá pela esquerda. Linha de fundo. Toque na meia. Para o segundo. Para fora. Que chance teve o Copenhague. O Borussia está perdidinho. Quase. Quase. Toma a virada. E aí o Coppel. Sai jogando. Com Stack. Shoes. Domina aqui pela esquerda. Brand. Recebeu. É o Borussia avançando. Modeste. Tentou ajeitar. Toca atrás. No final deu certo. Bela bola para Marco Reus. Adiantou na frente. Modeste pediu. Dividiu. Ganhou. Olha a jogada para o gol. Na trave. Na trave. Quase pinta o segundo do Borussia Dortmund. Que chance teve o time na casa. E ainda não contou com a sorte. Que normalmente essa bola toca na trave. Volta nas costas do goleiro. E vai para o fundo do gol. Vamos ver essa jogada. Ganhou. Reina. Ajeitou para Modeste. Tentou o giro. Pediu falta. Segue o jogo. O Borussia parte para cima com todas as suas forças. Em busca do segundo gol. Reina. Limpou. Clareou. Dentro da área para Modeste. Tentou o giro. Corta a zaga do Copenhague. O jogo está em aberto nesse finalzinho. E o Copenhague tenta encaixar o contra-ataque. Bola lá na frente. Meunier. É de segura. Meunier dormiu no ponto. Olha o gol para fora. Incrível. Que lance. O Meunier quase entregou por ali. Olha que jogada. Vai a loucura. O docedor do Borussia Dortmund. Pode ser o último lance. Eu estou aqui na frente. Brandy. Achei que estava a pele. O inglês vem distribuindo o jogo. O passe errado. Sobrou ali para o Copenhague. Que vem avançando em busca da virada. O jogo fica dramático no finalzinho. Apenas a primeira rodada dessa Champions. Ajeitou para a Zeca. Lindo lance. Linha de fundo. Cruzamento. Acabeçada. Para fora. E final de partida. E final de partida. Borussia Dortmund. O Copenhague. Também um. Meus amigos. Que jogaço. Bora acompanhar aí. Como é que vai ser esse primeiro dia de Champions. Por aqui. Lembrando. Teremos todos os jogos. Para você curtir e acompanhar. O outro jogo deste grupo. É Sevilha e Manchester City. Que já saiu aqui no canal. Tamo junto. Um forte abraço. E até mais. Canal. Rodrigo XVIII está aqui. O melhor time. É o seu. Tchau.